Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Fim de papo! Pra todas as namoradas aqui presentes! Também! Me chateia! Me chateia! Me chateia! Eu já não aguento mais! Quero fazer o que me der na filha! Dourar de vez e não me chateia! Já não sei se quero! Acho que não quero! Viu sem namorar! É a história de uma só! Dourar de sem a dó! Eu quero mais amarear! Tchau! Tchau! Me chateia! Eu já não aguento mais! Quero fazer o que me der na filha! Tchau! 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Palmas pro Carlinhos, nosso novo guitarrista.